Eu vou receber uma outra gata, empresária, e decidiu contar um livro, olha só essa história. É que ela teve um amor ao lado de um dos mais importantes pilotos do mundo. De quem que eu tô falando? Ayrton Senna. Pode entrar, Adriane Yamin. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por me receber. Ali, onde você tá? Tudo bem? Tudo bom. Adriane, calma, né? Você calma sempre assim? Tô tentando ser. Bom, Adriane, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você tá lançando um livro agora que foi, assim, uma surpresa pra todo mundo. O Brasil meio que falou, como assim? Era uma história bem escondida, mas num segredo, né? Propriamente dito. E que você conseguiu manter por muitos anos. E aí, agora, você resolveu escrever um livro. Por que que você resolveu escrever esse livro contando essa parte tão especial da sua vida? Porque, na verdade, nunca foi segredo. Não era? Não. Uma coisa é a gente querer preservar a intimidade. A outra coisa é manter segredo. Claro. Então, pra gente poder fazer funcionar o namoro, porque eu era muito nova, né? Novinha. É, e eu não podia também viver a vida dele com ele. Eu estudava no ginásio no começo do namoro. Então, eu não... Foi uma maneira de me preservar mesmo e não tinha porquê, não tinha razão de ser. Eu vou pegar o livro aqui. Aliás, lindo o livro, belíssimo esse livro, olha. Ah, obrigada. Adrianinha Amin. Muito linda a foto. O livro de muito bom gosto. Uma história maravilhosa também. O que a gente entendeu desse livro é que você começou uma história de amor com a Ayrton Senna. Você tinha 14 aninhos, é isso? Não, eu já tinha completado, graças a Deus, 15 aninhos. 15 aninhos, ok. Eu era muito mais velha que isso. É, muito. Você tinha 15 anos. É, fazia diferença. E você se apaixonou por um homem mais velho, né? Porque naquela época ele era... Ele era 9 anos mais velho que eu. Certo. Então, ele tinha 24 anos. 24. E você se apaixonou por ele? Como é que foi? Foi seu primeiro amor? Pois é. Eu não tive como não me apaixonar, né? Ele foi muito cuidadoso, muito gentil, muito cauteloso. Gato, muito sensível. Gato. Gato. Ele nem era... Eu achava ele gato. Ah, todo mundo achava. Porque ele tinha uma cara meio de bebezão, assim, quando eu o conheci. Depois ele foi amadurecendo, ele foi ficando mais bonito. Então, como eu acho que eu também, né? Que eu era uma muito novinha. E... Ele acabou vendo eu terminar de crescer, né? De me desenvolver. E foi muito legal. Mas a idade não fazia muita diferença entre a gente, não, na hora de interagir. Era legal. Mas quando você o conheceu, você era bem criança. Ele morava na sua rua? Não tinha uma história assim? Isso. Na minha infância, quando eu morei na rua Pedro, em Santana, ele era meu vizinho de rua. E ele descia a minha rua com um carrinho de rolemã. E eu acho que eu fiquei... E eu tenho um jeito meio moleca da infância, assim, da minha juventude. E eu ficava maluca com aquilo. Eu tinha loucura pra descer. Eu não podia, né? Eu saí daquela rua que eu morava com cinco anos. Nossa, você tem memórias de quando você tinha três, quatro anos? Porque eu ficava louca com aqueles carrinhos descendo a rua, né? Naquela época, a gente ia pra escola com cinco anos de idade só. Então, eu ficava trancada em casa, né? Brincava no jardinzinho ali. Então, eu via aqueles meninos descendo, gritando, aquela vibração toda. Você queria junto. E eu ali trancada. Eu ficava assim, agarrada. Eu até tenho uma foto. Deu agarrada no gradinho ali de casa. Ai, que fofa, gente. É, é. Mas foi bem legal. E o meu pai ficou meio que conhecido do pai dele, né? E foi o que deu o link quando a gente voltou a se reencontrar em Angra, no Réveillon de 84 para 85. Aonde vocês se reencontraram? Foi na Pré dos Macacos, em Angra. Você deve conhecer bem. Conheço bem, né? Eu acho que já fui lá uma vez, sim. E eles se cruzaram. Ele tinha acabado de ter paralisia no rosto. Ele já tinha corrido um ano na Fórmula 1 em 84. Já tinha feito aquele... Aue. Aue com a chuva. Pegou o segundo lugar com aquele carro que já não era carro de ponta, né? E... Aí teve a paralisia. Ele estava para ir para a Lotus. E quando eu o conheci, ele ainda estava com metade do rosto paralisado. E depois eles... Já sabendo que ele ia poder correr. Porque demoraram um tempinho para descobrir o que foi que causou a paralisia, né? O que foi que causou? Eu não lembro o nome da síndrome. Alguma coisa? Alguma coisa, mas era um tipo de uma inflamação na passagem do nervo que comanda o movimento do rosto. Que foi melhorar. E aí cuidaram dessa inflamaçãozinha e foi voltando. Ele ficou com um pouquinho... Se você olhar, às vezes tem foto dele, ele olha... Dá para perceber que ele ficou com um pouquinho de... Sobrou um pouquinho, né? E aí vocês se reencontraram, você com 15 anos. Isso. Ele com 24. Isso. E como é que foi esse... Assim... Esse... Encontro, né? Porque é muito nova. Então, o encontro foi com o meu pai. Né? O meu pai é meio pitbull, mas ele... Sem querer, acaba trazendo ele para dentro de casa. Porque ele estava... Meio sensibilizado com a situação dele. Que quase que ele... Quase que ele não pôde correr. E como conheci o pai, ele acabou convidando ele para vir, sair com a gente de barco e passear. E você ali? Eu ali, meu barco, o barco do meu pai, assim, eu tenho muitas primas, era muita mulher junta, né? Estou vendo as fotos aqui. É, o barco dos amigos também, tinha muitas meninas juntas. Então, eles viram que tinha... Era ele o Júnior amigo dele. Eles viram que tinha muita mulher por perto, eles resolveram aceitar o convite. Como é que foi acessar essas recordações todas? Muito difícil. É, dolorido? Muito. Porque eu tranquei, né? Eu tranquei e toquei minha vida.